Se mudou de residência desde as últimas eleições gerais de 2017 ou completou 18 anos desde essa data, dirija-se ao BOAP do seu município e atualiza a sua residência até 31 de março de 2022 para poder votar perto do local onde vive. Agora, basta ter o seu BI para poder votar em 2022. Se ainda não o possui, vá já tratar do seu BI. E não se esqueça! Se mudou de residência desde as eleições gerais de 2017 ou completou 18 anos desde essa data, venha ao BOAP atualizar o seu registro eleitoral! Governo de Angola